Boa noite. Meu nome é José Ribamar. Meu nome é Jéssica. Meu nome é Eliane. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália. Eu sou o Vitor Hugo. Vitor Hugo Adlero. Bom, meus amigos, eu sou o Joacim. Meu nome é Viviane. Eu sou o Nessy. Eu me chamo Jadil. Eu sou o Cleberson, para quem não me conhece. Quando eu procurei a cena, eu cheguei aqui me arrastando. Os outros que ficavam me segurando, para me sentar, para me levantar. E hoje, Jesus está comigo, me levanta, me senta. Eu frequento a Seara há cinco anos. A Seara, para mim, foi importantíssima num período da minha vida, que eu tive um diagnóstico de câncer de mama. E me indicaram a Seara para eu vir fazer um tratamento espiritual, junto com o tratamento oncológico. E a Seara foi fundamental. Foi o que me deu suporte, estabilidade emocional. Foi muito, muito importante para mim a Seara. Eu conheci a Seara no momento que eu mais precisei. Eu faço parte dessa casa há mais ou menos uns 11 anos. Então, quando eu entrei aqui, eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Eu acredito que seja a pior delas. Porque foi quando a minha única filha desencarnou. E a gente foi acolhido pela Eva, pelo início. E acabamos nos encontrando aqui. Estou aqui na Seara, já está fazendo 25 anos. É bastante tempo. A Seara está aí comemorando 35 anos. Quando eu vim para cá, tinha uma série de dificuldades dos dois lados. O lado material e espiritual. E que, graças a Deus, com a frequência aqui, eu consegui estabilizar essa situação. E ter uma vida equilibrada, saudável, com bons amigos, que são raras, mas tem. Eu estou aqui na Seara já há muitos anos. Eu trabalho aqui na Seara faz muitos anos. Não vou lembrar quantos, mas fazem bastante. Eu já faço vários trabalhos voluntários dentro da casa. E, especialmente, nesses últimos anos, com o grupo de mães. A Seara é parte da minha vida. Eu não sei falar da minha vida sem falar da Seara. A minha infância foi dentro dessa casa. A minha adolescência. E, agora, a minha vida adulta. Então, é algo que é intrínseco na minha família. Não sei falar da minha família sem falar da Seara. Não sei falar da minha mãe sem falar da fundação dessa casa. Da história que foi feita dentro da minha casa. E tudo que representa, dos momentos de infância, dentro de uma Kombi, de campanhas do Quilo, de N eventos que tivemos para fazer tudo. Eu estou nessa casa há 20 anos. E ela representa tudo na minha vida. Ela que me deu força para me passar até hoje, por tudo que eu tenho passado. E é a extensão da minha casa. É uma coisa, assim, que eu não sei nem como explicar direito. Porque eu me sinto muito bem aqui. Muito feliz. E essa casa, hoje, é tudo para mim. Ela está fazendo... Hoje, para falar a verdade, eu estou me sentindo muito bem. Porque eu estava, eu estou me sentindo muito bem. Eu tenho uma doença tínea. Eu não estou doente. Eu vou médico falar que eu tenho uma doença rara. Que é... Eu até esqueço o nome da doença. Só sei que é ela. Vai surfiando os músculos. Tenho perda de força. Mas, para Deus, Jesus, é nada. É nada. Com a ajuda da Seara, eu me sinto agradecido. A Seara, para mim, é a extensão da minha casa. Porque, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe começou em casa. E, sempre, na nossa vida, a Seara foi uma extensão da nossa casa. A Eva me mandou uma mensagem falando, né? Para falar o que a Seara mudou na minha vida. E, ontem, foi o primeiro sábado, primeira sexta-feira do mês. E a gente faz compras, né? No açaí. Então, eu e o Kleber rindo bastante. Porque a Seara, ontem, em plena sexta-feira, que nós podíamos descansar. Nós estávamos lá, fazendo compras para as mães, levando coisas. Então, quem quiser trabalhar, pode vir, viu, gente? Porque serviço que não falta. Até na sexta-feira, eu e o Kleber, nós estávamos lá. Na lida dessas festas básicas, que é o dia que a gente compra. E que a Seara é para mim? Ela é acolhimento e trabalho. Quando, como eu já falei, ela me acolheu, me deu carinho. Foi onde eu conquistei amigos verdadeiros. Onde eu descobri que eu gosto de lidar com as crianças. E eu gosto desse carinho, dessa troca com eles. Então, a Seara, para mim, é uma escola. É uma casa. É amizade. E é isso. Eu não me vejo sem esse alicerce tão importante para mim. E quando eu entrei nessa casa, eu entrei e fui muito bem recebido. Conheci a doutrina e espírito um pouquinho antes de entrar aqui. Frequentava uma outra associação. Mas foi na Seara que eu aprendi o que é verdadeiramente o trabalho em pró de mim mesmo. E de todos aqueles que estão à minha volta. E o que a Seara representa, o que a Seara mudou na minha vida. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito complicada. E difícil de eu responder. Porque, principalmente, a Seara, para mim, é vida. É isso. Ela que me traz conforto quando eu preciso. É ela que me traz alento, calento. É ela que me traz todos os momentos bons. Eu já vivi tantas coisas maravilhosas aqui dentro. Oportunidades incríveis de conhecer pessoas. De conhecer histórias. Que todos os dias eu paro e penso que histórias fantásticas. Cada um tem um objetivo de vida. E é lindo ver isso. E eu vejo aqui dentro como algo que é excepcional. Estar aqui, fazer parte dessa história. Fazer parte dessa vida. É um objetivo. Eu vejo a minha vida vinculada à Seara. Então, é difícil mesmo responder essa pergunta. Porque é tudo muito junto, né? E quando eu penso o que se representa a Seara. Não para mim, mas para todos que eu conheço. É acolhimento. É amor. É uma casa que abre as portas para todo mundo. E cada um que entra aqui sempre leva um pedaço muito grande. E deixa também um pedaço muito grande com a gente aqui. Pensando nisso também, este aprendizado dentro da Seara, o quanto ela modifica a gente, permeia por aí mesmo. Eu acho que se a gente for pensar que somos todos irmãos, né? Com Cristo, irmão de Jesus. Esse é o sentimento que com o passar dos anos eu adquiri em relação ao trabalho, em relação aos trabalhadores, em relação a esse grupo de mães que são pessoas que acabam se tornando, de fato, irmãos para a gente. E estou conseguindo trazer toda a minha família para dentro da Seara. Graças a Deus. É muito importante a Seara na minha vida e na vida da minha família. Dos meus filhos, todos em si, é muito agradecidos à Seara. E eu, mais do que nunca. Faz 20 anos que eu estou aqui. Então, é uma vida muito cheia de alegria e bênçãos que eu tenho para levar pelo resto da minha vida. Eu falo que na minha vida eu tenho três atividades. A minha atividade é o meu trabalho. Eu trabalho na Fundação Emocêntrica. É um local que eu adoro trabalhar. E lá também mexe com doação, né? Que doação de sangue é um amor à vida. É doando o que se aprende, né? E depois eu tenho uma outra ocupação, que eu faço bolo para fora. E a Seara. Então, a minha vida é essa mistura dessas três atividades. E não sei. Eu acho que se eu perder uma das três, eu vou ficar um pouco manco. Então, as três preenchem completamente a minha vida. E a Seara é uma delas. Eu não sei, assim, ficar sem vir aqui, sem estudar, sem participar. Principalmente participar. Por mais que a gente faça a caridade fora daqui, parece que é pouco. Porque aqui a gente consegue, numa união muito grande, fazer uma coisa muito maior. Então, o que é a Seara para mim? Eu acho que hoje, ela faz parte de mim de uma forma tão grande, que ela já não é mais a Seara. Ela já faz parte da minha vida. Ela já faz parte de mim. E eu faço parte da Seara. E aqui eu só tenho o que agradecer. Porque a gente foi acolhido. A gente foi socorrido. E hoje a gente pode, de alguma forma, retribuir o que a gente recebe todos os dias. Eu digo que trabalhar aqui é uma honra. E que se todos que eu conheço pudessem fazer parte, não só daqui, mas de outras casas de Ribeirão também, realmente é o grande segredo da vida. Trabalhar aqui realmente é o que faz sentido para mim. E todas as casas espíritas fazem um trabalho muito bonito. Eu conheço algumas casas. Estou na Seara há 20 anos. E a Seara representa para mim uma base muito forte. Um esteio, né? Pode-se dizer. Aqui eu encontrei amigos verdadeiros. A oportunidade de trabalhar, de me dedicar e de aperfeiçoar nessa reencarnação para que as coisas fiquem mais tranquilas. Então, eu não imagino, não consigo imaginar a minha vida sem a Seara. Uma casa de muita paz, de muito amor e que faz bem a muitas pessoas e principalmente para mim e para a minha família. Aqui eu conquistei a minha identidade, porque é através da doutrina e de tudo que a Seara proporciona que a gente vai se encontrando. E eu continuei na casa. Fiz vários amigos e estou aqui até hoje. Eu vejo quantas pessoas em 35 anos passaram por essa casa. Quantas crianças, quantos adultos, quantas histórias tiveram aqui dentro. e como isso foi bonito de assistir. Espero assistir mais 35, 50 anos, né? Entrar nessa casa foi uma coisa que me mudou muito a minha vida. Eu sempre fui espírita e em outra cidade. Então, eu me casei e quando eu vim morar em Ribeirão, pela correria, por ser recém-casada, por eu ser mãe, eu acabei estudando sempre, mas eu não tinha um lugar para mim extravasar, né? Porque a espiritualidade pede da gente, né? O amor e principalmente a caridade. Mas aqui eu me encontrei. Aqui eu encontrei tudo o que eu precisava para poder seguir em frente. Então, eu quero agora, nesse momento, agradecer a Eva e o Enísio e todos aqueles que me acolheram. todos aqueles têm um pedaço muito especial para mim. Então, o que eu falo hoje é só agradecimento. E que se as pessoas tivessem consciência disso, estariam fazendo fila, eu sempre falo isso, fazendo fila aí na porta para poder trabalhar, para poder fazer parte. Então, eu consigo, através de todo esse trabalho, de tudo que a Seara proporcionou, fazer uma modificação muito grande, eu creio que dentro da minha vida, a gente não vem aqui a passeio, na terra. Então, todas as coisas boas que a gente conquista é muito bom. Mas, a gente sabe que a nossa parte espiritual vai ser ainda muito mais exigida quando a gente não estiver mais aqui. E que a Seara, de fato, me proporcionou uma mudança muito grande em relação à minha personalidade, em relação à maneira como posso olhar para as outras pessoas, o agradecimento que a gente tem que ter diante de todas as dificuldades que a gente acompanha nas crianças, a alegria da gente ver essas mães e as crianças que vêm aqui, o pouco que recebem, e que é muito na vida delas, e o muito que a gente não tem a noção dessa transformação, de o quanto que tudo isso modifica o lar de cada um. Fisicamente, através das cestas, espiritualmente, através de todo o aprendizado que é administrado aqui. Criei vínculos aqui dentro. A Eva foi a primeira pessoa com quem eu tive contato quando eu entrei aqui, e o que eu sei da doutrina, e principalmente sobre evangelização, e trabalhar com as crianças, com os jovens, foi com ela. Ela me ensinou tudo, e foi através dela que eu fui aprendendo a ser um bom trabalhador aqui dentro da casa. Tenho muito a melhorar, mas gosto muito e não sei viver sem isso. Eu queria deixar aqui um recado e um agradecimento. Obrigado, mãe, por um dia ter enfrentado tantas coisas, por ter ficado aqui, até mesmo sozinha, e dizer mesmo que eu esteja sozinha, eu vou levar até onde eu aguentar. Então, obrigado por ter tido essa força, por ter tido essa coragem, por ter tido essa determinação de continuar o trabalho que um dia você idealizou, junto com outras pessoas, mas aqui você está. Se hoje a Seara está aqui em pé, trabalhando, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, coisas bonitas e maravilhosas, é porque um dia você falou aqui eu vou continuar. e obrigado por esse exemplo que você nos passa, que você nos transparece e por essa certeza que todos os dias você nos passa de que existe uma vida real, que é a vida espiritual. Muito obrigado. então eu só tenho a agradecer pela oportunidade nessa vida de ter conhecido a Seara, os amigos queridos, as portas abertas que a Dionísio sempre mantiveram, para que de fato a gente possa sair aqui desse planeta melhores do que a gente. E depois, mais pra frente, fui aprendendo e conhecendo o Dionísio. Hoje eu acho que ele, a Seara, não tem uma pessoa que dirige uma casa como ele. Eu acho que a Seara, a Eva plantou, cultivou e o Dionísio mantém isso daqui muito bem. Essa casa só está como está graças a ele e aí eu aprendo muito, mas muito mesmo. Ele puxa minha orelha, conversa comigo, a gente vai falando e é através dele que eu vou aprendendo mais. A Seara é isso aí, não sei viver sem a Seara e também não sei viver sem a Seara e a Eva e o Dionísio porque os dois é que me ensinam e eu trabalho como eu trabalho hoje graças à casa e a eles. e a e a e a e a e a a e e Legenda Adriana Zanotto